O que é o sentido que faz? Qual é o sentido que faz isso? Você tem o mesmo tempo no Rio de Janeiro? E eu estou falando de coisas que tem experiência dos lugares no mundo e no mundo do Brasil. Os chamados catadores. Em vários lugares, esses catadores foram organizados em cooperativas. E é esse lixo reciclado que tem que ter política pública, tem que ter estímulo. Porque o cara que está em casa é muito mais fácil. Você botar tudo no sábio, no supermercado, no telefone. Para você ter um trabalho de separar, que é vidro, que é plástico, que é orgânico, não é isso? Você tem que ter um estilo. Não basta tomar consciência. Tem que ter política pública para isso. Isso tem que ser repetido de alguma maneira para o teu bairro, para a rua. Isso pode, porque esse lixo pode dar dinheiro para tirar emprego. Agora, você tem que olhar para os catadores. Olha como a gente vai chegar no origem do trabalho de sua gente. Você tem que chegar para os catadores de lixo e organizá-los em cooperativas e fazer com que esse lixo não vá para o caminhão da coluna. Vá para esses catadores e que isso possa ser revertido em uma medida de emprego para eles em cooperativa. e que esse interrompo possa ser aplicado em cada bairro. Para eles fazer transparência e todo investimento. Mas essa é uma cidade que vai olhar para o catador e vai dizer o seguinte. Você é importante para essa democracia. Você é pessoa. E esse catador, muitas vezes, pode ser um cara que não tem dentes. Pode ser um cara que não estudou. Pode ser um cara que, se entrar no shopping, vão achar que o trono dele é ferrado. Não pode. Porque são os espaços da cidadania possível e impossível. Isso é possível na democracia. Mas é uma disputa em democracia. É um modelo de concepção de produção de lixo que está voltado a outra ideia da cidadania. Isso já aconteceu em várias cidades. Esses catadores foram organizados em cooperativas e o lixo reciclado foi um lixo. orientado por crianças que eram dois na cidadania. Agora, tem que investigar o público. Tem que olhar para esse setor da sociedade que eles são importantes. Mais importante que a Delta.